Música Um dia a checa me acordou da melofupa Olhando pra mim com a boca da minha pirouca Um dia a checa me acordou da melofupa Eu sei, eu sei, você é puta que pode, eu também sei o que é esse tipo, e eu também por ele tipo, eu também por um ex e o titio, um ex e o titio, um ex e o titio, um ex e e eu tenho intimidade, um ex e o titio, um ex e o ritmo e a gente por um ex e o chute vai 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 Vem, vem, vem